Na área é paulista, mas por antes ela vai chegar aqui. Para ela chegar aqui, se o desílio tem 20 metros, que é a terra da cantaria. Então a água é bombeada com 20 metros, vai para a terra e reservatória ali também, que é antes da estação, e depois vem para a estação. Nós vamos visitar, obviamente, vocês vão ver o motor e a bomba, eu tenho três pontos de bomba, cada vermelho daqui é o motor, cada azul é a bomba. Então, cada bomba daqui vale a 400 carros, cada bomba passa 11 mil litros de água por segundo, como são três, 33 mil litros de água por segundo, que é o que a gente trata, que é o que a gente faz. Então, você vai ter 33 mil litros por segundo. A estação funciona 24 horas sem parênteses. Então a água chegou na estação, vocês viram a força com que essa água chegou, eu tenho válvulas, são válvulas dissipadoras de energia, válvulas que abram a força e caem na bacia de tranquilização. Aí, aqui é que eles vão começar a tratar a água, como vocês viram, o cano, viram o cano caindo ou existindo? Então, eu vou primeiro produzir o sulfato de alumínio, que faz o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é um paulilante, ele vai fazer com que a sujeira existente na água brilhante é quadro, e eu vou formar a colherada de sujeira chamada flocos. A cal corrige o pH da água e dá condições para formar os flocos. E o cloro é o bactericida, ele vai eliminar bactérias, micrófios e microdentos. A gente coloca os produtos químicos na água, eles vão colocar o tanque de oculação, mistura esses químicos na água lentamente, neste local de sujeira bruna, e formam estes acolherados de sujeira chamada flocos. É o local de um tanque de procuração. Formando os flocos, a água tem uma desagradação. Se você também faz uma piscina ali, tem 47 de lacuna, 125 de comprimento e 5 de profundidade. Então, ela vai atravessar todo o tanque de desagradação, leva duas horas. O que vai acontecer? As partículas pesadas, uma alquindada, eu vou conseguir 70% da sujeira bruna, as mais leves, 50%, vão ficar flutuando na superfície, sai uma camiseta dentada, leva um fio. No fio, você vai ter algum momento.